Olá, pessoal que assiste o canal do Sapiência aqui no YouTube. Alunos, alunas, candidatos, candidatas em geral, pessoas curiosas, interessadas apenas. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História Mundial Contemporânea aqui da casa, na preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática. Alguns de vocês talvez me conheçam de outros trabalhos por aí, fazendo aquela introdução, tipo aquele personagem dos Simpsons, né? Você talvez me conheça dos filmes, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu estou aqui pedido do pessoal, da coordenação aqui do curso, para falar sobre livros de História Mundial para o CACD. Essa é uma pergunta um pouco capciosa, um pouco complicada de responder. Por quê? No meu curso, se você já foi meu aluno ou aluna, eu não costumo recomendar livros por inteiro. Eu costumo destacar capítulos dos livros. Ao meu ver, existem dois tipos de leitura, existem duas maneiras de leitura. A primeira delas é o que eu chamo de leitura fluida, que é quando você recossa no sofá, deita na sua cama e pega e fica lendo, uma página atrás da outra, sem grandes exercícios, como se fosse ali um quadrinho do Chico Bento. E a leitura dedicada, que aí é uma leitura, né? Normalmente você faz sentado e que você junto faz um fechamento, ou um resumo, ou grifos, algum tipo de anotação, o que funcionar melhor para você, tá? E nesse sentido, eu costumo destacar, eu costumo recomendar os capítulos de alguns livros para a leitura preparada, para a leitura dedicada. Agora, eu também costumo falar, às vezes, de uma leitura fluida, especialmente dos chamados manuais. Toda graduação tem os seus manuais, e uma graduação de história não vai ser diferente, e tem os manuais voltados, talvez, não pensando num grande público, mas pensando em alunos de graduação, ou, às vezes, também, que são pensados para um grande público, e que eu costumo recomendar para os cacidistas, especialmente no começo da sua preparação, como eu disse, uma leitura fluida, ou seja, você simplesmente lê o livro, para se situar naquele recorte cronológico, naquele recorte, muitas vezes, geográfico, um recorte também temático. Então, quais seriam esses livros que eu acho que vale a pena a gente recomendar? Começando pelos, talvez, mais famosos manuais de história mundial contemporânea, que são os Eras do Hobsbawm. Era das Revoluções, Era do Capital, Era dos Impérios, Era dos Extremos. Desses quatro, eu considero que, para o CACD, o Era do Capital menos valioso. E eu também não costumo dizer que, olha só, você tem que ler os Eras do Hobsbawm, tem que ler eles de cabo a rabo e tal. Como eu disse, uma leitura fluida deles pode ajudar, pode ser boa. Uma leitura dedicada, não. Uma leitura dedicada não é necessária. Uma leitura dedicada só de alguns capítulos bem específicos. Tá bom? Então, essas seriam as minhas primeiras sugestões. Os Eras do Hobsbawm. E aí eu vou no outro oposto, que eu já também costumo falar isso publicamente, que eu já falei durante os cursos. Eu sou adepto, eu sou um profundo defensor do livro de bolso. Isso começou quando eu estava na faculdade, óbvio, porque eu ficava somando ali, mais ou menos, e de volta, umas três horas no ônibus todo dia para ir voltar da faculdade. Para fazer um caminho que, às vezes, de carro é 20, 30 minutos. Mas tinha que dar uma volta, enfim. Às vezes tinha trânsito. Claro, tem dias que você está cansado, você não ia ler. Tem dias que você tinha que ler a leitura, a leitura da aula de daqui a pouco, atrasado. Momentos que você está com amigos e tal, no ônibus, enfim. Mas, muitas vezes, nos ônibus, eu lia livrinhos de bolso. E tem alguns livros de bolso que são muito valiosos, pensando, procê a CD e pensando em uma leitura geral. Um deles, por exemplo, é o Revolução Mexicana, da coleção sobre as revoluções do século XX, da editora Unesp. É uma coleção que tem vários volumes. Então, tem revoluções de vários países da América Latina, Revolução do Sudeste Asiático, Revolução Excursos, Revolução Alemã e tal. Mas eu acho que o Revolução Mexicana, ele acaba sendo particularmente útil, particularmente valioso. Para o curso, para o curso regular, eu costumo recomendar a leitura do capítulo sobre a Revolução Mexicana, da coleção do Leslie Bethel. Porque aí eu consigo fornecer a leitura para vocês, enfim, facilita, até por questões jurídicas, porque não tem como fornecer um livro inteiro sem incorrer em problemas jurídicos. Inclusive, eu mencionei a coleção do Leslie Bethel, sobre a história da América Latina, ela é o nosso anti-exemplo de leitura aqui. Então, assim, tem os eras de um lado, que são os tijolões, tem os livrinhos de bolso do outro. Outro livrinho de bolso, que é uma leitura muito valiosa, é o Revolução Francesa Explicada Minha Neta, do Michel Vouveli. Mas, por que eu dizia que a coleção do Leslie Bethel são o anti-exemplo? Porque eles são, tirando ali alguns capítulos, eles extrapolam e muito o que é pertinente ao CACD. São leituras que, pensando no candidato ao CACD, pensando no CACDista, não seriam tão valiosas assim. É claro que são leituras, é uma coleção valiosíssima, a principal coleção de história da América Latina. Estou falando especificamente para o CACD, porque muito do conteúdo ali extrapola o edital, extrapola o que é cobrado na prova. Faço questão de fazer esclarecimento. Então, temos um exemplo de manual grande, um exemplo do livro de bolso, temos o anti-exemplo, e aí tem outros dois manuais que eu acho que são valiosos, que acho que vale a pena a recomendação de leitura. Um deles é o de História das Relações Internacionais Contemporâneas, do professor Sombra Saraivo, que, inclusive, recentemente faleceu, infelizmente. E é uma leitura também muito valiosa para o CACD, e que, nesse caso, eu sempre recomendo uma leitura fluida dele de cabo a rabo. A leitura dedicada, apenas alguns trechos, novamente, mas uma leitura fluida dele de cabo a rabo, acho que é uma experiência muito valiosa, muito construtiva, pensando no CACD, especialmente pensando no novo candidato, a pessoa que está se preparando, a pessoa que está começando a sua preparação, que é um pouco o intuito desse vídeo, a pessoa que está curiosa sobre a preparação. É claro que uma pessoa que já está se preparando há dois, três anos, algo assim, ela já vai ter essas leituras, ela já vai abordar pontos mais específicos para complementar a sua formação, a sua preparação. Então, eu acho que, se você fizesse uma pergunta assim, qual o livro, o primeiro livro de história mundial para uma preparação para o CACD? A primeira coisa que a pessoa teria que fazer, eu acho que ainda é o Sombra Saraivo. Eu digo ainda, porque é um livro que já tem aí alguns anos, porém, ele permanece quase imbatível. E, finalmente, uma figura histórica bastante questionável para a gente manter esse vídeo family-friendly é o Henry Kissinger. O Henry Kissinger, que talvez seja um dos melhores exemplos dos aspectos amorais da política externa, das relações internacionais, mas ele tem o diplomacy, o diplomacia, outro tijolão, e que é uma leitura também que acaba sendo muito valiosa, especialmente sobre o longo século XIX europeu. Então, o Congresso de Viena, Conselho Europeu, Equilíbrio de Poder, Unificação Alemã, Unificação Italiana, os desafios que essas unificações representaram para o mundo, a Ordem Bismarckiana, a chegada da Weltpolitik no Império Alemão com o Kaiser Guilherme II a partir da sua ascensão ao trono em 1888. Então, o diplomacy, especialmente nesse período do longo século XIX europeu, lembrando, o longo século XIX europeu é mais ou menos o período que vai da Revolução Francesa, de 1789, até o início da Primeira Guerra Mundial, 1914. Ou seja, ele extrapola o longo século XIX, o século XIX formal, o século XIX formalmente, começa e acaba dentro desse período, porém é um período marcado por embates similares, pelas ideias, disputando espaço na política e nas relações internacionais desse período. E o Congresso de Viena, em 1815, que é o que marca o longo século XIX europeu, foi o tema do doutorado do Henrique Kistinger. O Henrique Kistinger foi, talvez, o principal responsável por resgatar o Congresso de Viena para a historiografia contemporânea e para as relações internacionais. Então, como eu disse, ele é uma figura completamente abjeta em muitos pontos. Acho que abjeta eu posso falar. Abjeta eu posso falar. Mas, o Diplomacy, especialmente, os capítulos ali do longo século XIX, são uma leitura bastante valiosa para o CACD. Um outro momento, também, que eu costumo recomendar a leitura do Henrique Kistinger, é quando ele fala das conferências sobre o pós-segunda guerra mundial. As conferências durante a guerra sobre o pós-guerra. As mais conhecidas são as três conferências do Big Tree, Teirã, Alta e Potsdam. Porém, temos outras conferências muito importantes, muito valiosas. Nesse contexto, eu acho que eu estou falando valiosas demais. Mas, temos Cairo, terceira conferência de Moscou, Dumberton Oaks e por aí vai. Então, eu acho que esse é o meu vídeo, de sugestões de leitura. Para recapitular, Eras do Hobbesbaum, na qual Era do Capital fica um pouco mais abaixo, livrinhos de bolso sobre temas específicos podem ser também muito interessantes, Manual do Professor Sombra Saraiva e o Diplomacy do Antiprofessor Henrique Kistinger. Espero que essas dicas introdutórias para a preparação de vocês em história mundial contemporânea para o CACD tenham sido boas, tenham sido interessantes, que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal do Sapiência, clica no sininho para fazer todo o procedimento, deixe o seu like, esmaga o botão de like e a gente se vê por aí. Muito obrigado.